Bom, eu estou aqui no Breast Cancer Review de 2019 e acabei de falar sobre os carcinomas mamários triplonegativos e a sua heterogeneidade. Eu abordei basicamente as alterações moleculares que caracterizam o grupo. Essas alterações moleculares distinguem quatro subgrupos, pelo menos em relação a alterações genéticas observadas em células neoplásicas. Discutir o papel do microambiente no comportamento biológico, na caracterização desses tumores, com ênfase nos linfócitos intratumorais, na ativação dos linfócitos nesse grupo de tumores, mostrando que eles são, até por esse motivo, um subgrupo com características favoráveis para tratamentos específicos do tipo imunoterapia. Discutir também a questão do subgrupo que tem deficiências de reparo de DNA, com destaque para a deficiência de recombinação homóloga, que parece secundária à mutação do BRCA, mostrando também que, dentro do grupo dos triplonegativos, a gente encontra tumores que têm esse padrão de deficiência. Esse padrão de deficiência gera erros. Esses erros estimulam a atividade imune, tornando o grupo mais favorável também para a imunoterapia e também distinguem um grupo de tumores que é mais favorável a drogas do tipo inibidores de parque, por exemplo, fazendo com que, pouco a pouco, a gente comece a entender melhor esse grupo, a princípio heterogêneo, mas que, dentro dele, a gente consegue identificar subgrupos, talvez com propostas de tratamento mais específicas e com, possivelmente, melhores resultados em terapias voltadas para essas características. Por exemplo, atividade imune, por exemplo, deficiências de recombinação homóloga ou deficiências, em geral, de mecanismos de reparo de DNA.